Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente está indo para falar pela milésima vez com o Workday Advisor, que é uma pessoa lá da imobiliária para dar aconselhamento sobre financiamento e tal. Isso é uma coisa que a gente vem precisando desde que a gente chegou aqui, né? Acho que dois anos atrás a gente tem uma pessoa para ir entendendo como funciona, porque é um país diferente, tem um monte de coisa diferente. Eu não tenho emprego, a gente não tem dinheiro, mas a gente pesquisa, né? E a gente tem que pesquisar, porque hoje em dia às vezes é mais fácil você pagar uma prestação de uma casa, que é algo que no futuro vai te dar um lucro se você vender ou vai te devolver pelo menos dinheiro investido. Vai ser seu e às vezes essa taxa, quer dizer... Essa parcela vai ser a mesma coisa que você paga de aluguel. É o mesmo preço do aluguel, né? Às vezes vale a pena, se aprovarem, né? Aproveita. É, não custa tentar, né? Tem que pesquisar para saber como é que funciona, né? A gente tem visto, o pessoal não percebe muito o que eles estão pagando e tudo mais. Então você tem que entender das taxas, das formas de pagamento, do que é cobrado, de juros. É, então a gente já está começando a saber tanta coisa sobre isso, sobre os tipos de casa aqui, os tipos de casa que você pode comprar, as maneiras como você pode comprar, né? E é tanta informação que vai chegando, que se a gente não passar para vocês, vai esquecer, né? Então a gente vai começar a fazer esse quadro. É, então é uma forma de ajudar as pessoas que estão pensando em comprar casa, pesquisando aqui na Inglaterra e também para a gente ter a coisa fresca. E toda vez que a gente não lembrar, a gente vai no nosso próprio vídeo e vê. Porque é muita informação e às vezes você se perde. Chega uma informação nova, você acaba esquecendo aquela que você recebeu há alguns meses atrás, entendeu? É, então vamos começar a deixar tudo o que a gente está aprendendo com isso registrado aqui para vocês. Vamos começar. Vou mudar de lado aqui um pouquinho. Bom, voltamos aqui na rua dos carrões e das garagens que eu sempre falo. É, então vamos começar. Acho que a primeira curiosidade, assim, que eu achei bem diferente foi logo já, quando você entra no site só para pesquisar a casa. Aí você vai se deparar com um monte de coisa que você nunca viu no Brasil, pelo menos eu nunca vi. Então, assim, quando você está pesquisando a casa, primeiro vai aparecer para você, assim, Houseboat, a casa-barco. É, aquelas casa-barco, cara. E geralmente na pesquisa, porque na pesquisa você tem a opção de filtrar e tirar algumas coisas que você não quer que apareça. Mas não existe um filtro para tirar a casa-barco. E quando você quer comprar uma casa que você nunca comprou e você é um brasileiro e está comprando em Libra, você vai comprar uma casa barata? Então só aparece Houseboat, né? É, você vai pelo preço e a casa mais barata é essas casa-barcos, né? Tá, isso é uma coisa. Segunda coisa, você fica super feliz. Nossa, olha que casão barato. Quando você vai ver lá, é retirement. É para aposentados que são acima de 60 anos. Então, para aposentados maiores de 60 anos, eles diminuem o preço da casa. Então não fique feliz. A expectativa de vida é baixa, então quer dizer, o cara financia bem mais barato, porque ele vai passed away, né? Vai morrer. Então, você não se iluda, né? Preste bastante atenção quando você estiver pesquisando, se não está escrito que essa casa é para retirement. Retirement. É, a gente cai muito nessa, porque você vai vendo aí, mesmo em lugares longe, você vê o preço, aí quando você vai ver é de 60. Então, e às vezes mesmo que você filtra assim, para não aparecer retirement house, às vezes aparece. É porque o cara que coloca no site, ele não escreve como retirement. E daí só na descrição. É, só na descrição. Enfim, outra coisa. Aqui tem duas coisas que eu acho que não tem no Brasil, pelo menos ele nunca ficou sabendo. Tem o tal que chama Shared Ownership. O que que é? Uma coisa bem diferente. Você pode comprar uma porcentagem da casa. Então, digamos que é uma casa que custa 400 mil, só que você só tem 100 mil. Então, você pode comprar um quarto da casa. E a outros três quartos da casa, você paga um aluguel. Então, digamos assim, se a casa, se o aluguel dessa casa fosse mil, mil libras, e você comprou metade da casa, você vai pagar a sua parcela de compra de metade da casa, e a outra metade você vai pagar um aluguel. Geralmente, esse aluguel não é metade do aluguel. Geralmente, ele acaba ficando menos do que o valor do aluguel. Então, tipo assim, não ficaria 500, ficaria tipo 350 aluguel. Eles dão uma diminuída no preço do aluguel, mas às vezes fica pesado. É porque você está pagando a parcela da casa com juros e mais um aluguel. É porque você só vai pagar aluguel em cima da metade da casa que não é sua. Então, é como se você alugasse metade e comprasse metade. Só que, ao mesmo tempo, você está pagando o seu financiamento, o mortgage, da sua parte que você comprou, e mais o aluguel da outra parte. Então, tem que fazer um cálculo aí para ver se você vai ter a grana. Se vale a pena. E daí, você também tem que saber, porque do que eu andei pesquisando, esse tipo de contrato que você faz, tem alguns lugares que eles aceitam, que depois, com o tempo, você compre mais uma porcentagem da casa, até que você compre o 60% e a casa seja sua, mas tem lugares que não aceitam. Então, você vai ter que viver nisso aí. É, você vai ter que viver nessa. Logicamente, às vezes, por exemplo, quando você quitar a sua parte, depois de, sei lá, 20, 25 anos, você vai continuar pagando um aluguel que seria em torno de 350. Talvez não vá pesar, entendeu? E aí, vale a pena você ficar o resto da vida ali. Só que, ao mesmo tempo, ela também não é sua. Para vender... É, daí, esse tipo de share ownership, ele tem várias regrinhas, assim, vários detalhezinhos de, por exemplo, acho que você tem que ficar um tempo maior com a casa antes de você poder vender, ou então, se você vender, não sei se tem que abater uma porcentagem, tem também a questão de reforma da casa, porque daí você vai estar em partnership com... Eu não sei se é a pessoa que é o dono da terra, ou se é a construtora, ou se é uma coisa pública. Na verdade, é os housing associations. É, associação de casas, aí. Então, assim, então eles vão... Você tem que estar também em conjunto com eles para manter essa casa. Então, eu sei que acho que algumas reformas que você faz, eles podem te reembolsar, e só que daí, se você... É como se fosse assim, você fez uma... Nossa, o Arbonha continuou gravando, tudo certo. Se fosse um iPhone, já era. Tivemos um pequeno acidente aqui, foi ajeitar o celular no pau de selfie para descansar mais a mão, caiu tudo aí. Também que não era iPhone, senão a telinha está toda caíla. É, se fosse iPhone, já estava quebrado. Ah, é. Eu, olha, gente, então, não acho assim que tudo que eu estou falando está certo, tá? Confirma depois, eu estou falando o que eu acho. Porque a gente está pesquisando também. É, o que eu estou entendendo disso, tá? Não tenho certeza absoluta. Mas o que eu acho é assim, desse share ownership. Então, digamos que você ampliou a casa, ou reformou a casa, né? Deu uma modernizada na cozinha, um negócio assim. Isso vai valorizar a casa quando você vender. Só que eu acho que eles te dão um reembolso de alguma dessas coisas que você está valorizando a casa. Só que daí, quando você vender a casa, você também tem que dar uma porcentagem para essa housing association. É um negócio assim, entendeu? E tem outra coisa, que também sempre vai fazer parte dessa housing association, geralmente, sei lá, 99% dos casos. E também é uma coisa que existe em casas, mesmo que não seja nesse esquema de comprar a sua metade, que é o tal que eles chamam aqui, leasehold. Então, sempre que você vai comprar uma casa, se você acha que ela está, nossa, que casa barata e você fica feliz, vê lá na descrição se ela é freehold ou se ela é leasehold. É, leasehold seria tipo leasing do Brasil, só que no leasing do Brasil, quando você termina de pagar, ela é sua. Aí eles transferem, ela fica, como que chama? Não é veiculada, né? Ela fica atrelada à empresa ou aos donos até que você quite. Quando você quite, é sua. Mas nesse caso, ela vai ser sua por uma quantidade determinada de anos. Por exemplo, 40 anos, 50 anos, 100 anos, entendeu? É, tipo assim, tem o proprietário da terra e você só compra a casa por um período de tempo. Então, esses share ownership, eles geralmente são leaseholds. Porque, né, a outra parte é da... Tipo assim, a casa só vai ser sua por tempo que você quiser, quando você pagar 100%. Então, se você não puder nunca pagar 100%, a casa nunca vai ser sua pra sempre. Mas daí, mesmo que não seja esse share ownership, tem algumas casas que tem esse leasehold. Então, às vezes, você vai comprar a casa só por 100 anos. Né? Mesmo caso que não seja um share ownership. É... Então, assim, depois você pode renovar. Você pode pagar sei lá quanto e ter essa casa por mais, sei lá, 80 anos. Mas é uma coisa que se a casa for pra sua família, seus filhos, seus netos, eles vão sempre estar comprando... vão ter que estar comprando mais e mais anos pra você ficar com a casa. O que aconteceu ali? Nossa, cara, a mulher entrou com o carro ali, cara. Aqui é passagem de pedestre, ela não pode entrar ali. Ali é o Rio. Aqui é o Rio já, ó. O que que ela tá fazendo? O que que ela quer fazer, gente? Não entendi nada, não entendi nada. Vamos passar o carro aqui, aí depois a gente coisa que a tiazinha tá meio perdida aqui. Grava o quê? Porra, até essa tiazinha, você viu o naipe, mano? A tiazinha tem carta, cara. E é mó treta tirar a carta aqui. Vocês vão ver no meu vídeo sobre a prova de motorista. Mas, continuando... Não liga não por ter vários picotes aí, a gente falando que é da hora e lugar, né? É o mesmo assunto, mas enfim. Mas a gente ainda tá pesquisando se esse tipo de casa desvaloriza muito ou não. Pelo que eu andei perguntando pra esses advisors aí, eles disseram que só desvaloriza quando tem um lease remaining de 70 anos. Tá pra baixo, né? Mas de 70 anos, geralmente, não é difícil de vender, parece. Só que foi o que eu falei pra Lésia. E tem um monte de casa que é leasehold. Então, eu perguntei pra ele. Será que não é igual o Peugeot lá no Brasil? Tipo, tem um monte vendendo que ninguém quer comprar? Ou será que todas as casas são leasehold aqui mesmo? É, você vai comprar uma casa, você tá comprando um Peugeot, né? Você tá lascado, cara. Então, só que é, por exemplo, o leasehold, eles não vão te tomar a casa e não vão te jogar pra fora de uma hora pra outra. Se, por exemplo, você conseguir viver os 70 anos e vencer o seu leasehold, aí você vai pagar mais uma quantia que aí eles vão calcular e aí você continua com a sua casa. Você compra ela o restante, mais um período. Comprando mais anos dela. É, exatamente isso. Então, a gente tá tentando ver isso assim, quanto que custa, sei lá, 50 anos de lease, né? A gente tá tentando ver se vale a pena nesse sentido esse tipo de casa. Ou o tanto que desvaloriza por ter um lease ou não? É, porque o lease, ele acaba saindo mais barato porque o povo vai tá meio que comprando a casa por um período, né? E aí, que nem a Camila falou, se o lease, tiver um lease muito baixo, né? Um ano muito baixo, por exemplo, você comprou uma casa que tem 30 anos de lease. Ela vai tá muito barata, mas em 30 anos, você vai ter que pagar mais pra continuar nela, né? E 30 anos, a tendência é a gente viver mais 30 anos, pelo menos, né? Ah, então, e continuando com a Anilis, tem um outro tipo de propriedade aqui de móvel que a gente achou, assim, super legal no começo, mas depois a gente foi ver que é furada. É, que é a tal das Park Homes ou Mobile Homes. É tipo aquelas casas que parece que dá pra você entrar com o caminhão embaixo e levar a casa embora, né? Só que não, você não consegue, meu, porque a casa, o chão dela tá na terra. Ela é só parecida feita com trailer, né? Porque a parede é como se fosse o mesmo material de trailer e tudo mais, né? É, e é assim, porque a gente começou a achar super, são casas que são super mais baratas, né? E elas são pisoterro, geralmente tem tipo um jardinzinho junto, geralmente ficam em lugares, tipo assim, condomíniozinhos fechados, é um condomíniozinho de Parking House. É, como se fosse tipo de acampamento, assim, acampamento de casa, né? É, então a gente começou a pensar na possibilidade de aceitar isso, né? Só que daí eu comecei a pesquisar o que que é isso. Então, o que que eu pesquisei? Isso foi criado inicialmente pra pessoas aposentadas como se fosse, assim, casa de, segunda casa, uma casa de descanso, casa de passar férias, sabe? Assim, tanto é que é tudo no primeiro andar e tal, é tudo só, é térreo, né? Tanto é que bastante desses condomínios, eles só aceitam pessoas que compram essa casa com mais de 45 ou mais de 50 anos, porque eles querem realmente fazer um bairro, assim, de pessoas que se conhecem, né? Um bairro, assim, pra um ajudar o outro mesmo e tal. Então, inicialmente foi criado com essa ideia maravilhosa, né? Só que o que aconteceu? Daí isso começou a se popularizar e começaram as pessoas a fazer isso pra tirar vantagem das pessoas, né? Então, assim, tem uns lugares que são super legais, regulamentados, concorridos, né? E tal. E tem outros lugares que as pessoas que são donas desse condomínio, eles meio que ficam tirando vantagem dos outros, né? Então, assim, você só vai ser dono da casa e nunca da terra. Da terra. Só que o cara que é dono da terra, ele pode um dia decidir que ele não vai mais querer a sua casa ali. E aí, você é chutado pra fora do terreno que você paga a casa, mas não paga o terreno e paga um aluguel ali, um condomínio pra ele. É, e daí eu ouvi muitas reportagens e fóruns de pessoas falando de coisas horríveis, assim, que você...